Brilha em mim Gritos que fazem chorar As almas vazias Serão anjos ou magia Serão mágica bruxaria Que separam nossos corpos E nos unem no outro dia Serão anjos ou magia Serão mágica bruxaria Que separam nossos corpos E nos unem no outro dia Anjos virão pra nos levar No mundo de amor verdadeiro Se você quer ir Tem que me amar Porque solidão é o que restará Quando o anjo aqui passar Serão anjos ou magia Serão mágica bruxaria Que separam nossos corpos E nos unem no outro dia Serão anjos ou magia Serão anjos ou magia Serão mágica bruxaria Que separam nossos corpos E nos unem no outro dia E nos unem no outro dia Pra nos levar Pra nos levar Pro mundo de amor verdadeiro Se você quer ir Se você quer ir Tem que me amar Porque solidão é o que restará Passar O anjo aqui Passar 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 Legenda Adriana Zanotto